A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 4 versículos 18 a 22 Naquele tempo quando Jesus andava à beira do mar da Galileia viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André Estavam lançando a rede ao mar pois eram pescadores Jesus lhes disse seguime e eu farei de vós pescadores de homens Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram Caminhando um pouco mais Jesus viu outros dois irmãos Tiago filho de Zebedeu e seu irmão João Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes Jesus os chamou Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram Querido irmão, querida irmã estamos terminando o mês de novembro E fechamos este mês com a festa de Santo André Apóstolo Outra versão da história da vocação Mostra Santo André como aquele que foi chamado primeiro E que aí depois levou Pedro O seu irmão Simão veio a conhecer Jesus através do testemunho do próprio André O texto que nós ouvimos agora põe os dois sendo chamados juntos Simão e André e depois Tiago e João Estes quatro que foram primeiros chamados deram a sua resposta a nosso Senhor André conta a tradição que depois ele foi também crucificado A cruz de Santo André em X Que muitas vezes é usada também como símbolo Nas ferrovias Essa cruz de Santo André Hoje o Oriente Especialmente o patriarcado de Constantinopla Hoje faz a sua festa e normalmente no dia de São Pedro O patriarcado de Constantinopla manda uma comissão visitar o Papa Bento XVI E no dia de hoje o Papa manda os seus emissários para participarem da festa de Santo André Para estabelecer essa fraternidade, essa aproximação Duas coisas quero deixar em nosso coração para vivermos a palavra de Deus hoje A coragem de dar a resposta, a generosidade, a sinceridade, a firmeza de ir atrás da vontade do Senhor Segunda palavra que fica forte é que os dois eram irmãos Cultivar os laços de fraternidade, de amizade Dentro das famílias, nas nossas comunidades paroquiais Em nossa vida de igreja Para que assim continuemos a ser sinceros, verdadeiros, generosos na resposta a Deus É a palavra de vida eterna É a palavra de vida